De bem com o pão Bota os livros aqui Bota Ah, olha só Chega aqui e tem aquela variedade Parece aqueles restaurantes de buffet, sabe? Que tu vai passando assim, ó Grande aqui o balcão E tu vai escolhendo o que tu quer comer Olha que beleza, né? E a Gabriela tá aqui na mão já com o livro Livre-se da depressão, Gabriela Tinha esse problema, será, Gabriela? Tinha É? Deus de criança Eu, com nove anos, eu tive uma crise de depressão Onde uma professora indicou que a minha mãe levasse pra um psicólogo, né? E Deus dali, do decorrer Eu sempre fui, o meu temperamento é melancólico Então, tendência sempre à depressão, né? Até em conhecer Cristo Eu passei por vários tratamentos psicológicos Já tive psiquiatra E nada Tomava remédio sempre também Pra depressão E na minha vinda pra igreja Um dos motivos maiores foi a depressão Quer dizer Agora eu vou pegar aqui um pouquinho no pé da Gabriela Quer dizer que tu já tinha aquele diagnóstico Que a Gabriela foi consultar psiquiátrica, psicólogo Já tinha aquele diagnóstico De que a Gabriela tá louca, gente Mas nem a Gabriela se abinda que tava louca pros gentios Como diz a palavra do Senhor, né? E tá aí agora, agora tá no Senhor Tá tudo tranquilo Tudo tranquilo Aí eu Eu Vim pra vida da igreja Com esse quadro de depressão Casamento Tava no fundo do poço Que foi também o segundo motivo, né? Tudo, a depressão leva ao abismo, né? Todas as áreas em crises Insatisfação pessoal Insatisfação pessoal Profissional Uma pessoa totalmente insatisfeita Hoje Até comento assim com o meu marido Que quando Se eu não tivesse na vida da igreja Eu acho que eu já tinha me matado Às vezes até brinco com ele Eu acho que eu já tinha me atirado na ponte do Fandango, né? Que aqui tem a ponte do Fandango Mas Assim Graças a Deus que o Senhor Conheci o meu coração, assim E eu tive por muitas religiões Eu tive por várias religiões, assim Tentando suprir Algo dentro de mim Que não Mas eu não achei em lugar nenhum, né? Óbvio que eu não achei, né? Eu tive Cachoeira Eu conheci todos os centros dos espíritas Todos os centros do Umbanda Mas hoje eu agradeço Porque eu conheci Porque eu conheci o outro lado Então Hoje eu tenho convicção Que eu estou no lugar certo Que Deus é maravilhoso Que Deus cura realmente E Deus me curou da depressão Eu nunca mais tive crises de depressões Graças a Deus Eu agradeço, assim Que o Senhor me curou Definitivamente, assim Desse espírito da depressão Porque quando a pessoa está em depressão Nada tem graça Eu não tinha vontade de nada Eu era uma pessoa que eu não sorria Jamais mostrava os meus dentes Para ninguém Era uma pessoa triste Era uma pessoa infeliz Muitas vezes Esse espírito veio Te mata No meu ouvido Te mata Várias vezes Às vezes eu não Não fazia Porque eu pensava Não, mas eu tenho uma filha Naquela época Ela tinha três Quatro anos Por aí Então eu pensava Mas eu vou deixá-la na mão De quem, né? Vou deixá-la na mão dos outros Se eu fizer isso Então, assim E aí apareceu um casal Que hoje é muito amigo nosso Irmãos de fé Irmãos Espirituais E eu digo pra ela Que nós somos mais que irmãos espirituais Que foi Quem levou Um material Foi através do Série Águia Foi o primeiro material Que nós assistimos em casa Sem conhecer nada de Deus Só de ouvir falar mesmo E aí Foi onde a gente tomou uma decisão Foi através do Série Águia A gente tomou uma decisão De ir conhecer a igreja Do Senhor Jesus Cristo E aí Eu fui E dali eu não Não saí mais E o Série Águia Para os irmãos relembrarem Aqui aquele material Que é feito Da gravação De um programa De perguntas e respostas Que tem a participação A irmã Eliane Beuren Lá de Novo Hamburgo Que já fazia um programa E nós temos lá Então o Viver Bem em Cristo Que ainda é gravado Olha que benção maravilhosa Esse programa ainda é produzido E aí quem sabe Vamos ter aí cada vez mais Continuação também do Série Águia Toda segunda-feira Às 22 horas Tem o programa Série Águia No canal 20 da NET Para Novo Hamburgo E região E daquele material Daquela programação É feito então O DVD Série Águia Que olha aí Olha aqui Alô irmã Eliane Beuren Olha só que legal aqui O testemunho De um resgate De uma alma lá do mundo Para aqui A viver hoje No reino de Cristo Com a grande promessa De nós entrarmos No reino de Cristo Está aí Com o material Que foi produzido Com a colaboração Deste vaso Que está lá também É uma benção A gente ver A produção Que um material Está aqui o testemunho Que a Gabriela está dizendo Como o material Realmente muda Transforma Liberta E salva até Salva porque eu digo Que vai conhecer a salvação Depois através de Cristo Jesus Com a instrução Que está ali Então o Série Águia Sim Aí quando eu vim Para conhecer A igreja do Senhor Jesus Cristo Eu fiz um ano De terapia Com uma irmã Que o Senhor usou Muito ela E foi E aí o Senhor Começou a trabalhar Nessa área da depressão E eu fui em cima Do livro também Dos materiais Tudo Tudo possível E eu era uma pessoa Muito amargurada Eu chegava Pingada de amargura De rejeição De amargura E E até que um dia O espírito Me tocou muito forte Num culto da manhã Que eu tinha que Fazer uns concertos Do perdão Que eu já compartilhei Várias vezes Eu gosto muito De compartilhar Sobre o perdão Porque No meu natural Eu jamais Pediria perdão Porque eu achava Que as pessoas Que tinham me feito Alguma coisa Mas eu tinha Muita Muita amargura Quem me conheceu Sabe Como eu era amargurada Com duas pessoas Específicas E foi Um tocar Tão grande Do espírito Que na hora Eu saí do culto E falei Para o meu marido Vamos agora Agora Era quase meio dia Eu digo Nós não vamos nem em casa Senão eu vou perder Eu vou perder O momento ali Da unção de Deus Vou perder o momento E vou perder a coragem Também Aí eu cheguei lá Eles não entenderam nada Creio que não entenderam nada Mas eu Eu pedi perdão Liberei perdão E assim Como aquele livro Da amargura O dano da amargura O dano da amargura Isso Que tem o coração Acorrentado Eu tive totalmente Aquela experiência Assim Que o meu coração Se desacorrentou Daquelas pessoas E foi tremendo Assim Porque o Senhor Pôde fazer Grande obra ali Grande obra O Senhor fez Mudou A minha visão Com aquelas duas pessoas Porque a minha visão Era totalmente Distorcida O diabo vinha Me acusava Acusava toda hora No meu ouvido E hoje eu vejo Que o problema Não é o outro O problema é eu O problema está dentro de mim Que é o principal A minha cura é interior E para mim Eu busco Essa cura Através dos materiais Bastante E a irmã Gabriela Falou uma coisa Que super interessante Olha só Depois que ela Teve essa experiência Com o material Seriá Que começou a ouvir Na igreja Ela teve um tempo Onde ela pôde receber Um apoio Através de uma terapia espiritual E as vezes a gente vê Assim hoje Ah não tem mais terapia Bom não tem mais terapia Nos moldes Que nós conhecíamos antes Que era feito na igreja Numa sala de aconselhamento Hoje as terapias Continuam sendo feitas Mas nos grupos familiares É um aconselhamento Que lá o líder Do grupo familiar Vai dar esse direcionamento Para se fazer a terapia E você recebe um auxílio Talvez você se assine Ah mas eu não sei muito bem Como é que funciona Bom aí nós temos O CD Terapia espiritual Que você pode encontrar Na editora Vendo Sul No site Ou então busca Na sua livraria local E aí ele vai dar Toda a instrução Esse CD Terapia espiritual Não é para quem quer ganhar É para quem vai ser Vaso da terapia espiritual Certo? Geralmente é essa indicação Tá? Não quer dizer que a pessoa Que pretende ganhar Uma terapia espiritual Não possa escutar Mas a ideia é Para que aquele Que vai ser vaso Para uma terapia espiritual Possa saber Como o senhor deseja Que esse trabalho Seja desenvolvido E você vai aprender também Através desse material O CD Terapia espiritual Que foi o que também Ajudou muito a irmã Se firmar Na rocha ali Para poder continuar Essa caminhada com o senhor Né Gabriela? E foi tremendo assim Esse pedido de perdão E ser liberado Que hoje Essas duas pessoas Congregam na igreja E tem grupo familiar Na casa deles Olha só Então assim Levou um tempo Levou anos Mas eles vieram Tão firme Tão com grupo Na casa deles E muitas vezes Eles falaram Comentaram que vieram Porque viram Uma diferença E eu creio Que é o que o senhor Quer nas nossas vidas Que a gente Não seja somente Religiosos Mas que nós venhamos Pôr em prática E fazer a diferença E a ferramenta Essa que é o perdão Uma ferramenta Que o senhor Nos ensina A usar Uma ferramenta Maravilhosa Para nos fazer A gente Nos livrarmos Tanto Da rejeição Como da rebelião E do próprio orgulho Eu brinco Eu brinco sempre Que o perdão É uma ferramenta Que é que nem Uma pá Para o que tira De lixo emocional Da gente Não é uma colherinha Não é uma grande pá Que quando a gente Mexe com o perdão Ali o perdão vem E nos libera De muito lixo espiritual Que a gente fica Acumulado em nossa alma Então está aí A nossa ferramenta Maravilhosa Que o senhor nos dá Que é o perdão É tremendo Assim Eu encorajo Os irmãos A pôr em prática Porque o perdão Assim Antes de fazer De fazer bem A qualquer outra pessoa Vai nos limpar Vai fazer bem Para nós Tu vai te Te desaprisionar Daquelas pessoas Porque realmente Hoje eu vejo Que eu estava acorrentada Tudo que eu pensava Eu pensava naquelas pessoas Tudo que acontecia Na minha vida Eu achava que o problema Era aquelas pessoas E hoje eu entendo Que o problema Não era nada deles Era o problema Eu estava em mim Era dentro de mim Que beleza E isso Você foi lendo Foi vendo Claro Mas está falando aqui Principalmente do livro Livre-se da depressão Que foi trazendo Toda essa luz Com relação ao que sentia As amarguras As rejeições E por que Desse sentimento Que estava aqui A Gabriela sentindo Naquele momento Que inclusive Como disse aqui Relatou para a gente Que sentia até mesmo A vontade do suicídio Que o suicídio É um dos casos Mais graves Quando a gente já chega A tendência A depressão está No seu grau Altíssimo No seu pico De depressão ali Que pode levar Ao suicídio Então realmente É um momento Terrível Só quem passou E que eu não desejo Para ninguém Né Gabriela Porque Para se desaprisionar Meu irmãos Desse espírito Tem que fazer Que nem a Gabriela Que muita força Muita meditação Muito se apegar A Cristo Para poder livrar-se De um espírito desse Tu tem alguma Alguma dica Assim Gabriela Com relação a isso Assim Claro A gente sabe Que veio buscar o Senhor E tal Mas o que que tu acha Assim que realmente Deu aquele impulso Aquele impacto Para que tu pudesse Começar esse trabalhar De dissolver Esse espírito Da depressão Na tua vida A primeira dica É o material Para mim É essencial O material Na minha vida É algo Que o Senhor Que o Espírito Vai Mas quem está Quem está com depressão Ah eu estou com depressão Estou triste Estou naquele Naquele momento Assim ó Abatido Tu acha que É fácil Para ele conseguir ler Ele teria que ouvir Ele teria que ganhar Um acompanhamento Porque eu fico pensando Assim Quando eu estou muito Que nem te usa a palavra Borocochô Eu não quero Nem ler Isso é um esforço Danado ler Tu acha que a leitura Ou seria o CD Porque nós temos o CD Também Livres da depressão Para ti Foi o livro Para mim Eu Eu prefiro ler Lá em casa Meu marido Prefere Escutar Então assim Cada pessoa Acho que tem um jeito Diferente De sentir O fluir do espírito Mas A pessoa tem que Tem que Se negar Tem que buscar Tem que ir para a Bíblia A palavra Te liberta É necessário A gente estar sempre Buscando Se alimentando E congregando Então está aí a dica Você olha Quem sabe você está aí Conhece alguém Que está com esse momento De depressão Ou mesmo você Está se sentindo assim Mais triste Que o normal Mais abatido Com menos vontade Está com aquelas situações De que prefere Ficar na cama Do que levantar Está com aquelas situações Que não tem mais ânimo Para comer Está Ver um dia Que é tudo muito bom E o outro dia Tudo muito ruim Que é a bipolaridade Então isso pode ser Sintomas da depressão Para isso Dou a dica Para você então Do livro Livre-se da depressão E também Você tem aí O site da TV Minorar Que nós temos aí também A dica lá Procura por depressão Lá no site da TV Minorar E você vai encontrar Muitos vídeos também Que vão trazer Essa grande ajuda Para você Tá bom Nós vamos fazer mais um intervalo E já já Estamos de novo Aqui de volta De bem com o Pão